Que bom ter você aqui em mais um vídeo. Preparei com muito, muito amor só pra você. Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. Ah, Maria, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sol, ok? Quem notou que o seu... Olha que minimazinho da produção. Pode levar meu óculos, baby. É só R$4.000, não tem problema. Tô brincando, gente. R$25.000 de março. Não é pra te contar, baby. Gente, ó. Então, você notou que o seu dermatólogo, ele é bronzeado, mas ele diz pra você o quê? Especialmente se é branquinho assim, pelo Brasil a gente tem muitas cores, né? Bem marrãozinha, bem branquinha. Ele fala, não tome sol. Mentira? Não é só o governo do Brasil que mente pra você. O seu dermatólogo também mente. Ok, gente. Então, bem-vindo à minha casa aqui em Orlando, gente. Olha, então, o seu dermatólogo, ele mentiu pra você, ele falou não bronzear e é bronzeado. O seu cirurgião plástico também é bronzeado, gente. Então, super simples. Vitamina D não é vitamina, na verdade, é quase um hormônio. Essa aqui, essa coisa linda, é bióloga, na verdade. Então, ela entende. A vitamina D, na verdade, é um hormônio. Ela é ligada a tudo. Seu libido, perca de cabelo. Em outras palavras, se você não tem vitamina B, que hoje é crônico, é quase todo mundo tem falta de vitamina D. Por quê? Se você tomar a vitamina D da loja, entra e sai. É um vaso muito alegre, mas não gruda. Vitamina D é um pouquinho, D3 é um pouquinho melhor. Mas, na verdade, hydroxycholicalciferol. Olha a beleza brasileira. Não só elas são lindas. Tô apaixonando. Não só elas são lindas, gente, mas é essa coisa inteligente isso aí. Então, ela sabe que hydroxycholicalciferol, na verdade, vem da gordura. Não toda gordura é ruim, gente. O colesterol no nível da sua pele, com ultravioleta, só, ela vira hydroxycholicalciferol. Como você escreve isso, né? 25 sílabas, só. Vitamina D. Vitamina D aumenta a libido. Hoje em dia, coitadinha mulher, tem zero libido. Gente, sexo queima 10 mil calorias. 10 mil calorias! Uma hora na esteira é 300 calorias. 330. Sexo bem feito. Viva o Brasil! É 10 mil! Mil calorias, babies! Vamos devolver a sexualidade para nossas mulheres. Hoje em dia, mulher casada, zero libido, ok? Número 2. Asma. Como é que toda criança tem alergia hoje em dia a amendoim? Falta de vitamina D. Ela causa problemas autoimunos. Gordura? Gordura vem do stress. Comida gringa? Vem do stress. Comida industrializada? E ela também vem da falta de vitamina D. Toda mulher perdendo cabelo. Oh, meu Deus do céu! Você pensava que era peruca, não pensava? Não é peruca, bebê. Puxa o meu cabelo, bebê. Algumas pessoas gostam de puxar o cabelo, né? Gente, é meu cabelo. Quem está perdendo cabelo hoje em dia? Mulher. Falta de vitamina D. O que mais? Aqueles problemas ósseos, né? Juntas. Artrite. Falta de vitamina D. Problemas de coração, vitamina D. Diabetes, vitamina D. Tudo ligado à vitamina D. Então, gente, eu quero que você tome sol. Só que não depois das 10 e antes das 2. De 10 às 2, eu quero você coberta. Com um chapeuzinho bonito. Mas antes das 10 só e depois das 10 só. Mesmo no Polo Norte, você vai ver o Ray lá fora no gelo. Com o bumbum no gelo. Tomando, bronzeando por 15 minutos todos os dias. A minha vida inteirinha. Então, baby. Bióloga, hein? Bióloga. Baby, vou mostrar para eles bem rapidinho. Como se preparar para o dia. Então, vamos tirar esse negocinho aqui. Gente, você vê que a hoje já está usando o... Pode dizer? É o biquíni de gringo, né? Desculpe. É o biquíni... Quem inventou a tanga, gente? Nossa raça. Então, Maria, posso mostrar para eles? Você entende a biologia muito bem? Ó, então todos os dias eu quero que você comece assim. Vitamina E, ok? Vitamina E é o milagre de todas as mulheres em todos os séculos, ok? Daí você adiciona a vitamina A. Nossa senhora. Que é chamada o retinol. Chamada o retinol. Você vê que eu tomo na equipe pulando para me ajudar. Está vendo? Número 3. Você pode ou esmagar a aspirina. Ou aqui nos Estados Unidos, ele já faz. Isso aqui é aspirina com um pouquinho de água esmagada. Por quê? Ela faz um tipo de... Aquele peeling. O peeling químico, entendeu? E com todas as coisas que tem um pouquinho de... São oleosas demais. Não antibióticos com pericilina, que pode criar uma alergia, resistência. Tem antibióticos feitos de oxigênio. Bactéria odeia oxigênio. Então, gente. Coloca assim. Mistura tudo junto, bebê. E você vê que a gente está bem... Eu acho que eu vou arrancar meu microfone. Arranquei. Ok, gente. Então, eu vou falar com a minha camisa assim. Você vê que você nunca vai ver o Ray não brilhando. Por quê? E eu tenho quase 60, gente. Essa é a chá. Colocar em todo o corpinho, todos os dias e 15 minutos e só. Ok, gente? Porque a vitamina D é muito importante para a sua saúde. Fazer um coraçãozinho para eles. Oleosas. Mesmo os oleosos e faz o coraçãozinho. Obrigado.